A música Enamorado de Eduardo Costa explora o sentimento de estar apaixonado e a incapacidade de resistir ao seu poder. O cantor expressa sua incerteza sobre se o que ele sente em seu coração é verdadeiro amor, mas ele sabe inequivocamente que esse amor o consome e ele não pode dizer não a ele. Sua presença tem um efeito vertiginoso sobre ele, e sua voz é como poesia para seus ouvidos. Um beijo deles tem o poder de fazer seu mundo parar e tudo que ele quer é amar e ser amado por eles. O refrão, cantado em espanhol, reforça o estado enamorado do cantor. Ele confessa que está enamorado dessa pessoa, incapaz de explicar a profundidade de seus sentimentos. Esse amor vem de dentro dele e envolve profundamente suas emoções. Ele admite que só sabe amá-los e está cativado por sua presença. No geral, enamorado retrata a natureza intoxiante e avassaladora do amor. Ela enfatiza a incapacidade do cantor de resistir a esse amor e seu profundo desejo de expressá-lo à pessoa que conquistou seu coração.